Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto e seu filho encontraram focas de verdade em Portugal! Uau! Já deixa um likezão no vídeo pro Lucas e pro Luke, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo de novidade! Olha! São as foquinhas! São os parentes do papai, filho! Essa é do teu parente, tá? Cadê? Cadê? Sumiu! Ele tá vendo os parentes! Cadê os parentes, filho? Ah, lá, lá, lá! Ah, lá, lá, lá! Uau! 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 São seus parentes! Tis! Uau! 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 Uau!